O céu pegava o meu rapido, bateria, fone, bateria, fone, bateria, fone, alem que bichos Nós vamos beber arroz e salvo alto, vai dormir lá no todo o acesso Será que ela é do jovem? Eu vou matar, essa guerra é do amor Eu quero saber, sei se o homem me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero saber, sei se o homem me dá, 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 me dá Sai do bem que eu estou passando Oi Passa a rosa bebida, rosa e linda Estar do lado Vai dar a rosa Toda sensuosa Ela é beijada E trabalha na praça Vendo numa praia e do pai Quero saber se estou indo embaixo dessa barra Quero me regular Vendo em expressão do seu lado Vem cá você na rada Alô de pata de rosa Cadê o joio, cadê o pê-do-rinho Show! Ô, bem, se não quero fugir Tem que me acompanhar Porque minha vida tá corrida Dá bastante espera Tem que se não vai fugir Tem que me acompanhar Tem que me regular morrer Dá pra fugir é de parar Tem que se não quer fugir Tem que me acompanhar Porque minha vida tá corrida Dá pra fugir é de parar Ah, nossa, Paulinha Eu também quero agir O sentimento Vai lá no lugar Eu já pedi a parar Olha aí da lagoa do Seca Vai o fim, menininha Vai, nossa Faz barulho, meu caldeirão Só isso que barulho pra mim Só isso Faz barulho, caldeirão Obrigado, gente Eu vou te ser mais uma vez Meu prefeito Felipe Gonçalves Ao deputado jordiano A novação especial Para o meu parceiro marciano Cléber Wagner Décima terceira Expo Cablocos Deus abençoe Caldeira Eu vou te ser mais uma vez